Bem, senhor presidente, democráticos, a exemplo do que votou no requerimento passado, vota pela manutenção do projeto na pauta, mas ressalta a necessidade de alteração deste capítulo, das metas de redução de emissões na matriz de combustível. Acho que esse capítulo tem que ser revisto, tem que ser retirado, bem como a redação de alguns incisos devem ser revistas. Volto a dizer, a participação de etanol total na matriz de combustível para veículos leves, inclusive considerando os automóveis com motorização elétrica. Colocar meta de inclusão do etanol para motorização elétrica me parece bastante inconsistente. Portanto, manutenção do projeto na pauta, mas com alteração e exclusão de alguns capítulos desta lei.